Hoje é o seu aniversário Parabéns por mais um ano que se finda Parabéns, um novo ano vem surgindo Nova luz ilumine a sua vida Grandes bênçãos você recebeu de Cristo E por isso o infeliz quando está Parabéns, parabéns neste dia Tudo é bênção em seu lar Parabéns, parabéns, parabéns neste dia Mais um ano Deus lhe concedeu Parabéns, parabéns, parabéns Que alegria, que prazer É cantar a razão de viver Toda a sua vida a Deus pertence Seu viver retrata bem sua história O Senhor tem sido sempre o seu amigo Companheiro e protetor em toda hora Parabéns por mais um ano aos pés de Cristo Parabéns por mais um ano com o Senhor Parabéns, parabéns, parabéns neste dia Parabéns, parabéns, parabéns Com ternura e amor Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, 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 parabéns A razão de viver